O nosso dia é o terreno Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Querido irmão e irmã, o Senhor neste Evangelho vai nos anunciar o que significa o bom terreno Vamos então escutar o Evangelho do dia O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ouvi a parábola do semeador Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende Vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração Este é o que foi semeado à beira do caminho A semente que caiu em terreno pedregoso É aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria Mas ele não tem raiz em si mesmo É de momento Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra Ele desiste logo A semente que caiu no meio dos espinhos É aquele que ouve a palavra Mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra E ele não dá fruto A semente que caiu em boa terra É aquele que ouve a palavra e a compreende E se produz fruto Um dá cem, outro dá sessenta e outro dá trinta Palavra da salvação Glória a vós Senhor Muito bem querido irmão e querida irmã Não basta ouvir a palavra de Deus É preciso acolher esta palavra Não basta entender a palavra É preciso aceitar esta palavra Não basta conhecer a palavra de Deus É preciso colocar esta palavra em prática É ela que deve nortear, orientar É a palavra de Deus que faz em nós novas todas as coisas Mas é preciso que nós demos um sim incondicional Porque muitas vezes virão perseguições, problemas, tentações Muitas vezes vão aparecer dificuldades Muitas vezes vai chegar a cruz O sofrimento do dia a dia E a pessoa que não tem raiz em si mesma Ou seja, se sua fé não for uma fé arraigada na palavra de Deus Que tenha como sua fundação o próprio Cristo A pessoa vai desanimar A pessoa vai procurar em outras coisas Ou nos ídolos do mundo Aquilo que só pode encontrar no amor de Jesus Cristo Fazendo a sua vontade Esse é o que tem o bom terreno Ou seja, que é humilde, que é simples Que é pequeno, que se coloca nas mãos de Deus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Irmão e irmã Que Deus Todo-Poderoso Deus vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Fiquemos em paz e o Senhor vos acompanhe Graças a Deus O Senhor vos abençoe Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém